E já que a gente tá falando de rock, eu quero saber da minha música preferida, que é a Cruz da Espada, sobre o Renato Russo. Muito obrigado. Nossa, eu acho linda demais essa música. Que bom, que bom. Está no voz violão e naturalmente está no rádio pirata. Como é a história dela? Como foi? Vocês gravaram juntos? Foi aquelas coisas que um grava lá, outro grava cá? Não, não, não. Muito pelo contrário, foi uma coisa muito intensa. Na verdade, essa foi uma das primeiras músicas que eu fiz e tá no primeiro disco. Ela tem umas quatro versões já. No primeiro disco ela tem uma coisa com um violão de nylon e um clarinete. Eu queria um negócio meio xadê na época, sabe? Aquela new bossa. E a música foi muito bem, sempre foi muito bem no rádio, sem nunca ter sido o que a gente chama de música de trabalho. Não tinha um clipe nem nada. E logo no lançamento, tinha uma revista de música bastante dedicada ao rock e tal, que chamava Biz, da Editora Abril. E a Biz montou essa matéria, onde eu e o Renato íamos nos entrevistar. O canal Biz tem a ver com isso? Não, não. A revista era Biz com dois ex. Ah, tá. Era de show business, né? E o Biz é mais de pedir o Biz, né? Me dê de presente o seu Biz. O canal Biz é o Biz do aplauso, né? Daquela música a mais. E a Biz, ela queria se relacionar ao show business, né? Então tinha esses dois exes e a matéria foi ótima, a gente ficou super amigos. E no final, em off, ele me perguntou, pô, como é que você fez essa música? Eu adoro essa música, essa música é linda e tal. Eu falei, pô, eu contei e tal. E dez anos depois, eu ia gravar. Tava de volta ao Rio, sou carioca, mas tava morando em São Paulo esse tempo todo. Tudo aconteceu aqui em São Paulo. Em 86 eu voltei a morar, em 96, em 86, em 86 eu voltei a morar no Rio. Em 89 eu voltei pra São Paulo, passei boa parte dos anos 90 em São Paulo. Em 96 a Som Livre me chamou pra gravar um CD que eu chamei de Rock Popular Brasileiro, onde eu ia fazer as minhas leituras de algumas das minhas favoritas, desde Rita, Raul, Blitz, Lulu, mesmo Roberto, Beto Guedes, tem muita coisa ali, Caetano, Tropicália. E por estar no Rio eu podia convidar os amigos, que a grande maioria mora no Rio mesmo, né? Então tem Frejá, tem o Barônia na bateria, Rodrigo Santos, tem Paulinho Mosca tocando violão na Cruz da Espada. E eu me lembrei desse encontro com o Renato e que ele... Que ele gostava da música. Que ele gostava da música. Eu liguei pra ele e falei, então... Ele já tava soropositivo, mas não era uma coisa escancarada como foi Cazuza, né? As pessoas não falavam muito e... Um certo respeito também, né? E ele já tava meio recluso assim, mas... Falou, ah, vamos, vamos, quero gravar, vou lá. Vou te pegar. Aí eu fui pegá-lo na Cimento e Silva, no apartamento dele, que era uma coisa, parece que vai virar um museu, talvez. Que tá sendo mantido. Ah, um apartamento bacana, mas ele era assim, era livro e disco em todo canto. Ele parece que ele tinha tipo uns armários de cozinha lotados de vinil, que dava a volta assim no quarto todo. Eram milhões e milhões de vinils. O Renato era muito conto. Eu fui na exposição que teve dele no Miss e era assim, de chorar. Não tinha como. Assim, eles colocaram, eles tiveram cuidado de colocar ali redações dele na escola. Você vê a letrinha. Cara, não tem como. Pra quem é fã, assim, é muito doido. Aí tinha a carta dos fãs. Eles fizeram uma hora que você andava assim e as cartas todas penduradas assim, ó. Você ia passando e ia lendo. Eu não consegui ver. Nossa, meu Deus do céu. Só de lembrar me arrepia. Era lindo. E as roupas que ele usou, sabe? Tipo roupas assim que ele usava. Que linda. Nossa, foi demais assim. É, parece que o espaço ficou mantido ali do jeito que era. E reproduziram o quarto dele. Era isso que eu ia falar. Reproduziram o quarto dele. Por isso que eu lembrei. Você falou do quarto. Reproduziram o quarto dele lá. Eu não sei se era esse ou se era o primeiro dele, mas reproduziram um quarto dele lá. Igualzinho. Ele era o cara assim, ah, quer tomar um chá? Vamos tomar um chá. Ele era um cara. Ele e Cazuza, eles tinham essa dupla personalidade, né? O Clark Kent e o super-homem, assim. Ele era um doce. Os dois muito cultos, muito doces. Eles pareciam que tinham uma alma mais velha do que tinham de idade. O Renato, sim. O Cazuza, não. Parecia mais nova. Parecia aquele diabinho. O diabinho dos quadrinhos. Eu não me lembro o nome. Brasinha, eu acho. E Cazuza era uma coisa, né? Um demônio da Tasmânia, assim. Cazuza não parava quieto, irônico, debochado. Renato, não. Renato, ele era mais sarcástico, assim. Um humor mais fino. Mas os dois, quando bebiam muito, viravam incontroláveis, assim. Mas eu fui pegado, ele já estava me esperando lá embaixo, decidi eu nem subir. E fomos, isso foi em Ipanema, umas três e meia, quatro da tarde, fomos para Botafogo, onde eram os estúdios da Som Livre e os estúdios clássicos, onde o Roberto gravava a maioria dos discos, os shows da Xuxa e tudo mais. Bom, chegou lá, ele ouviu o arranjo e começou a cantar. Cantando, com aquele vozeirão dele, né? E a música bem vazia, o arranjo bem vazio. São só dois violões, um violão de seis, um de doze e um quarteto de cordas. E ele cantando e fumando calto. Não sei nem se existe mais esse cigarro. Cantando e fumando, a gente fala, nossa, que voz, ele deve ter muitos cuidados com a voz, né? Fumando, cantando e fumando. E aí se emocionou, aí todo mundo ficou emocionado. Foi uma tarde inesquecível, assim, de arrepiar. Aquela subida que ele dá, da criança adulterada. Outra criança adulterada. Nossa, aquilo lá não tem como. Foi difícil escolher. Ele cantou alguns canais e todos eram incríveis. E eu me lembro um dia até o Hebert perguntou, pô, ele cantou mais, né? Aí eu falei, é, eu não sei, ele cantou mais. E eu fiz a conta e realmente teve um refrão, que é o refrão que volta do solo, que é ímpar. Não tem quatro refrões pra gente dividir, são três. Aí eu falei, bom, eu sou um anfitrião, ele é o convidado, vou deixar ele cantar um refrão a mais. E ficou realmente um negócio, assim, de chorar. Isso foi em fevereiro de 96 e ele nos deixou em outubro por espontânea vontade. Ele decidiu parar de tomar o coquetel de AZT. Difícil. Bem difícil e muito triste. Mas o que ele deixou ali foi incrível. A gente voltou pra casa super felizes, eufóricos, cantando aos berros. Música do Gênesis. Dancing with the Moonlit Night. Inesquecível. Pouca gente vai cantar Dancing with the Moonlit Night. Tipo Venus. Venus. Sim. É. Mas, assim, foi difícil. Foi bem difícil. E aí... Vocês continuaram próximos depois disso? A gente se falava com alguma... Mas era uma fase que ele já estava, todo mundo sabia que ele já estava soropositivo e... Estava na dele ali, já terminando o disco, aquele da tempestade e tal. E o que aconteceu é que, tipo, quatro anos depois teve essa volta do RPM com esse projeto da MTV. MTV RPM 2002. E eu falei com o pai dele e pedi permissão pra usar a voz dele na turnê. Então, eu... Toda noite eu fazia um dueto virtual com o Renato. E eu chorava pra cacete toda noite. Cara, tem uma música dele que eu amo, que foi parar até na novela, mas tiveram que usar uma gravação não oficial. Tiveram que usar, tipo assim, uma voz guia que ele fez, que é o Boomerang. Sim. Que nunca foi gravada de fato. Eu contei essa música. Eu fiz... Essa música é maravilhosa. É maravilhosa. Eu fui convidado, acho que em 2006, teve um projeto do Multishow chamado Renato Russo, uma celebração. E eu fiquei com o Monte Castelo, que é outra obra prima. Sim, sim. E aí, nos ensaios, chegaram pra mim, era basicamente a banda do Frejá, o Billy Brandão, o Marcelinho da Costa. E eles me perguntaram, o Liminha estava produzindo, e eu falei, olha, estão querendo fazer esse Boomerang Blues, mas não tem ninguém, assim, tipo, não tá dando muito certo com ninguém. Você topa? Aí eu acabei fazendo as duas, eu fiz... Tá nesse DVD. Tá gravado isso? O Merang e o Monte Castelo. Renato Russo, uma celebração. O Monte Castelo e o Boomerang Blues. Ah, eu quero muito ver você cantando no Boomerang Blues, porque essa música é maravilhosa. Graças ao milagre do streaming, está disponível. Está disponível. Está disponível. E a letra linda, nossa, eu acho lindíssima essa música. E outro dia o Frateschi estava fazendo no Instagram. Ele faz umas músicas, né? Ele que ficou à frente dos vocais da Legião e, felizmente, tivemos um final feliz aí. A Legião volta pro Dado e pro Bonfá. Sim. Caramba. Renato, tá tão presente da nossa geração pra frente que qualquer pessoa pode cantar, você fecha os olhos e você ouve o Renato cantando na sua cabeça. É eterno.